O aumento da inflação está tornando cada vez mais difícil a vida da população brasileira. E é esse o tema do vídeo que eu, Paulo Tonon, aqui no canal do Sindicato dos Bancários, venho apresentar para vocês hoje. Galera, um estudo de ESE mostrou que o salário mínimo ideal para uma família brasileira teria que ser de mais de R$ 5.500, ou seja, cinco vezes mais do que o valor de R$ 1.100,00 pago hoje. O valor de R$ 1.100,00 hoje está tão irrisório frente à inflação que só a cesta básica, que aqui no estado de São Paulo já está custando R$ 640,00, consome 55% desse salário mínimo. Então, o Sindicato dos Bancários de Bauru região vem, através desse vídeo, abrir esse debate, já que a nossa bandeira histórica aqui do sindicato, inclusive para o nosso acordo coletivo, é que seja implementado, como piso salarial dos bancários, o salário mínimo do ESE. Porque só com o salário mínimo realmente decente, a gente consegue ir acabando com as desigualdades sociais desse país. Sindicato dos Bancários de Bauru região, sempre trazendo temas que não estão na mídia para discussão. Obrigado. Obrigado.